Oração de Emanjá para arrumar um emprego, feche os olhos, se concentre e peça com toda sua fé a essa mãe de tanta luz. Minha mãe, rainha protetora Emanjá, enfermeira dos que sofrem, consoladora dos aflitos, conselheira dos angustiados, mãe de todos, agradeço-te tantas graças que nos concedes, quero ser merecedor da tua áurea luminosa, rendo-te minha homenagem, rainha das águas, que distribui caridade e amor entre todos os seus filhos. Eu te agradeço, mãe, por me atender nas orações que recorro a teus poderes divinos. Graças te dou, curvo-me diante de ti, orixai minhas orações e rogo-te com humildade por um emprego. Eu que sou o trabalhador e mereço para ter o meu sustento, que ajudará a mim e aqueles que me cercam. Rogo proteção aos que te dedicam amor profundo e orações. Que a tua linda e bendita alma continue protegendo e vibrando bondade. Minha mãe querida Iemanjá, Iemanjá minha rainha, faça com que eu consiga um emprego em uma semana e que esse emprego eu possa desenvolver o melhor trabalho possível. Que eu me sinta bem nesse ambiente, que eu possa realmente ser útil e me sentir nutrido de força e proteção. Que dentro desse emprego eu possa ser respeitado, reconhecido pelo meu trabalho e esforço e que neste emprego eu possa fazer verdadeiros amigos e ser muito, muito, muito feliz nesse trabalho. Obrigada, minha rainha Iemanjá. Sei que serei atendido, pois tu tens poder para isso. Assim seja, acredite, entregue, visualize Iemanjá, acolhendo com amor e bondade o teu pedido. Que assim seja e assim é, simplesmente agradeça, confie e entregue. Está feito. Gratidão, meus queridos irmãos, por estarem comigo, pela tua participação. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até breve.